Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo da nossa playlist ícones da aviação e o convidado dessa vez foi o Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. O papo ele rendeu bastante, então não deu nem pra fazer em dois vídeos, mas foram três vídeos. Nessa primeira parte ele conta um pouquinho como ele começou a se interessar por aviação desde que ele era criança até se envolver mais e ir criando uma carreira. Então dá uma olhada aí como é que foi essa entrevista. Mais um ícone que a gente está conversando, Marcos Pontes, o astronauta brasileiro. E não sou astronauta, você também é da aviação, foi da aviação, né? Sim, continuo sendo. Continua sendo. Todo mundo te conhece como sendo astronauta, mas tem muita história aí de aviador, né? Que você pode compartilhar com a gente. Tem, sem dúvida, sem dúvida. Tem, tanto na aviação civil, quanto na aviação militar, né? Eu passei por várias situações e eventos aí, né? Então se for o cara, a gente fica falando umas 10 horas. Ah, é, juntou dois pilotos até amanhã. Contou histórias. Você sabe que aviador, falam de pescador e caçador, né? Mas aviador eu acho que é bem pior, né? Você já ficou no hangar quando está chovendo do lado de fora e o pessoal batendo papo a respeito de coisas que já aconteceram antes, então sai de tudo. Acontecer, né? É isso aí. Você escuta histórias que dá para escrever vários livros. Mas Marcos, me conta como é que começou isso. Você é lá de Bauru, né? No interior de São Paulo. Da onde veio essa ideia? E coincidentemente mesmo a cidade do Osiris Silva, né? Que a gente inclusive entrevistou também. É, Bauru é uma cidade que é muito ligada à aviação, de certa forma, por causa do aeroclube. O aeroclube de Bauru é um aeroclube histórico, inclusive tombado em alguns dos hangares lá. E eu, assim como muitos garotos, a gente ia lá para o aeroclube quando era criança, né? De bicicleta, ver os aviões, decolar e pousar, conversar com os pilotos. E o meu interesse começou mais ou menos dessa forma. O meu irmão, ele ia comigo, ele é mais velho do que eu, ele me levava lá no início. E a gente ficava nessa de sonhar, né? Quem sabe um dia voar e assim por diante. Além disso, eu tenho um tio, né? Ele já faleceu, mas o meu tio Canova, ele era suboficial da Força Aérea Brasileira. Ah, então já veio um pouco da família também. Na época ele era sargento, né? Lá em Pirassununga, na academia. Ele foi um dos que chegou no começo da academia da Força Aérea, para começar a montar a academia da Força Aérea, inclusive. Chegou a ser anjo da guarda da Esquadrilha da Fumaça e tudo. Ah, que legal. Então, eu ia muito lá para Pirassununga, né? A gente ia para lá e ia para a academia. Então, não sei se você lembra os T-37. Sim. Me colocava dentro do T-37. O T-37 tem o assento, como você usa aquele paraquedas de assento, né? Então, ele tem um buraco no assento. Eu já era pequeno, eu entrava, sentava naquele assento. Sumia, né? Aquele painel ficava lá em cima. Aí, fechava o canopi, tinha um fechamento elétrico aqui. Fechava o canopi, olhava todos aqueles instrumentos. Então, aquele cheiro de combustível. Aham, dava aquela vontade de sair voando ali. A vontade, exatamente, de pegar e voar aquilo lá, né? Então, começou assim. Começou com essa... Olhando na academia da Força Aérea, olhando os aviões em Bauru, conversando com os pilotos. E eu acho que é um começo natural aí, de grande parte dos pilotos no Brasil. Eu acho interessante também, porque eu acho que toda criança tem esse sonho, né? Toda criança fala que quer ser astronauta, fala que quer voar, fala que quer fazer isso de alguma forma. Mas eu acho que falta justamente esse incentivo, né? De fazer essa criança tornar aquele sonho realidade. Porque quantas crianças não veem um avião no céu e falam Ah, olha o avião. Acho que todo mundo olha pra um avião, né? E todo mundo quer falar do espaço, né? No caso... E como é que você começou, então, a concretizar isso? Foi pro lado civil, pro lado militar? Como é que você falou, não, eu vou seguir isso aí? É, a ideia foi o seguinte, eu ia lá no aeroclube, aí não tinha dinheiro pra pagar hora de voo. Que isso é um problema crônico. Que é caro, você sabe disso, é no Brasil todo, esse negócio é muito caro. Tem que achar uma maneira de baixar esse preço, de alguma forma. Então, e... Aí eu ia lá, conversava com os pilotos, não dava pra voar ali, né? O pessoal, às vezes eu fazia um voo de saco, de vez em quando, assim. Você era rato de aeroporto? Eu era, no final de semana eu tava lá, ajudava a empurrar avião. Você sabe como é que é? Sim. Voar planador, limpar planador, essa mesma coisa. Verdade, varreu o hangar. Mexendo, ajudando, carregar coisa pro motor ali do avião, né? Quem sabe não sobra um voo ali no final da tarde, né? Aí os pilotos falam, pô, já que você não tem dinheiro pra voar aqui, por que você não entra pra Força Aérea? Na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais. Então, é excelente, né? Eu tenho que passar na prova. E eu fiz primeiro a prova da escola preparatória de cadetes do ar, lá em Barbacena, né? E não passei. Fiquei chateado demais, aquele negócio, né? Aí eu falei, mano, eu não vou desanimar, não. Aí eu fiz o colégio por fora. Na época, eu tinha que ajudar em casa também, eu trabalhava na Rede Ferroviária Federal. Então, eu era eletricista, aprendiz da Rede Ferroviária Federal, fazia curso de eletricidade no Senai. Estudava nas horas vagas pra fazer a prova da Academia da Força Aérea. Falei, eu vou fazer o colégio por fora, aí eu pego o pessoal na Academia da Força Aérea. Sempre com o objetivo de ir pra aviação, né? Pra aviação. Aquela coisa, você vai, não tem como pagar, arruma alguma coisa pra fazer pra poder realizar aquele sonho. Se vira pra fazer aquilo, né? Aí eu estudava, tal e tal, e eu lembro que nessa época, o pessoal, isso é muito comum pra quem tem um sonho, o pessoal falava assim pra mim, pô, você nunca vai conseguir fazer isso, é coisa pra filho de rico. Meu pai, ele era servente de serviços gerais, aquele cara que limpa o chão, faz café, em muitos lugares chamam de faxineiro também, né? E minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária, ou seja, a gente vivia apertado, não tinha dinheiro, por isso que eu tinha que trabalhar pra ajudar em casa. Sim. Aí você imagina, o pessoal olhava, você quer ser piloto, aí você não dá essa coisa pro filho de rico, você não vai conseguir não, rapaz, você vai ficar frustrado com isso? Você ouve muito dessas coisas, mas eu lembro que a minha mãe, Dona Azuley, que ela era italiana, assim, olho azul, brava pra chu, ela me viu um dia chateado, falou assim, olha, você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Então, aquele momento ali, eu percebi que eu conseguia fazer as coisas. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que a gente confie pra falar pra gente que a gente é capaz de fazer. Pra dar aquele empurrãozinho. Pra dar aquele empurrão, né? Então, eu estudei da maneira como eu pude, dentro da locomotiva lá, na hora de vaga, eu tava estudando livros de física, de matemática, fiz a prova da academia da Força Aérea e passei. Então, foi assim que eu entrei pra aviação. Aí entrou como cadete na Força Aérea e começou. Eu acho que isso é muito legal, porque muita gente que assiste os nossos vídeos comentam assim, ah, eu adoro aviação, meu sonho é voar, mas eu sei que eu nunca vou ter condição de voar. E acho que tá aqui um exemplo, né, de que, muito pelo contrário, se você quiser e fizer questão daquilo, aquilo é pra sua vida, há um jeito que você vai dar. Você vai conseguir. Uma coisa importante, toda vez que você tem um sonho, você é a pessoa que precisa acreditar no sonho. Porque ninguém mais vai realizar o seu sonho, você vai realizar. Então, tem que estar dentro de você essa determinação, entre aspas, pagar o preço pra realizar o seu sonho. Então, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho um sonho de ser piloto, tal, tal, mas a hora que aparece uma chance dele fazer uma outra coisa, entendeu? Eu vou sair à noite, eu vou estudar. O pessoal vai tomar um chope, ele vai falar, não vai fazer nada hoje, entendeu? Exatamente. Não, se você quer fazer alguma coisa, tem que pagar, entre aspas, o preço. E o seu preço é determinação, etc, pra fazer aquilo. E não dura um dia só, são anos fazendo aquilo lá, estão muito tempo fazendo aquilo. É, e se você não acreditar no seu sonho, quem que vai acreditar, né? Exatamente. Aí você entrou, então, como cadete na Força Aérea, se tornou militar, seguiu a carreira militar, piloto, sempre como piloto. Sempre como piloto. Na academia, a gente faz um curso extra também, faz curso de administração pública, né? É obrigatório, tá tendo currículo lá. Você não pode fazer só aquilo que você gosta. Não, você tem que fazer. Aliás, tem uma coisa que o pessoal fala assim, olha, 90% do tempo você faz aquilo que você precisa, 10% você faz aquilo que você gosta. O pessoal acha que vai entrar na academia e vai voar o dia inteiro, né? E não é isso. Eu achava isso. Pra falar a verdade, eu cheguei lá, rapaz, eu tinha essa ideia assim. Não, eu vou chegar, vai ter um instrutor bacana me esperando na porta da academia de macacão, vai falar assim, ó, bem-vindo à academia. Aquele top gigante esperando, né? Tá vendo? Isso aqui, você escolhe um avião, escolhe a cor do avião, a gente vai pintar da cor que você quiser, assim, é muito diferente disso, você sabe. Olha, eu vou ter que admitir que quando eu voei na AFA, né, pra fazer a segunda temporada do Aero, foi mais ou menos assim. Eu cheguei, tinha um cara me esperando, ele me deu o capacete, eu voei e terminei o dia. Você continuou com o cabelo grande. É, pois é. Porque quando eu cheguei lá, a primeira coisa que foi, pô, que esse cabelo aí, rapaz, pode cortar esse negócio. Aí começou assim. E você voava o que lá na academia? Meu tempo era o T-23. T-23, sim. Lembra do Irapuru, né? Antes do T-25. É, antes do T-25, né? É, eu sou um pouquinho mais velho. Então tinha lá, era o Irapuru, né? A gente chama de Zarapa, né? O T-23. Isso era no segundo e no terceiro ano. No segundo ano você solava o T-23 e no terceiro ano você fazia formatura, o T-23 com três aviões. Quarto ano era o T-25, universal, que aí você tinha toda, desde solar até formatura. Base, não, era o treinamento avançado. Avançado era no T-25. A gente ia até em instrumento, viagem, assim por diante. Na academia tinha duas saídas, né? Nos formamos em 122, aí duas saídas. Uma era ser piloto de caça e a outra piloto de transporte. E dos pilotos de transporte, eles escolhiam também pilotos de helicóptero daquele grupo. E os pilotos de caça que iam sendo desligados lá em Natal, iam passando para o transporte ou para o helicóptero lá. Ah, entendi. Então, dos 122 foram 30 e... não, foram 60 para aviação de caça e 62 para aviação de transporte ou helicóptero, a princípio. Aí durante um ano de curso lá em Natal, nós ficamos em 28 pilotos de caça. O restante foi para o transporte. Aí eu me formei em Natal como ala na aviação de caça aqui. De lá eu fui transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Era o F-5 que você voava na época? Não, na época era Chavante. Ah, era o Chavante. Chavante lá em Natal era Chavante. A gente voava Chavante e o pessoal do transporte voava o Bandeirante. E o pessoal que ia para o helicóptero ia para Santos, aí fazia curso lá no... acho que era no Esquilo, não sei exatamente. Então, de lá eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para continuar voando Chavante. Tinha Chavante e Santa Maria. Então, tinha duas opções, Fortaleza ou Santa Maria. Minha turma foi a primeira que foi para Santa Maria direto. Geralmente todo mundo ia para Fortaleza, na caça, depois transferido para Santa Maria. Então, fui lá para Santa Maria, tinha dois esquadrões. O terceiro do décimo grupo de aviação, Centauro, que era esquadrão de caça, e tinha o primeiro do décimo, que era esquadrão de transporte. Os dois voavam Chavante. E eu fui para o terceiro do décimo, esquadrão de caça. Aí em Santa Maria, eu me formei como líder de esquadrilha, podia liderar quatro aviões, aí depois instrutor, depois instrutor de liderança, eu comecei a trabalhar com segurança de voo. Isso desde 1987 que eu trabalho com segurança de voo, já 30 anos trabalhando com isso, que é o tipo de coisa que você nunca mais para, né? É verdade. Eu tenho alguns amigos que estão nessa área, na área comercial e também vai embora. É verdade. Fiquei lá uns quatro anos, cinco anos em Santa Maria, voando e etc. E chegou um certo momento em que eu seria transferido de lá para Anápolis, para voar o Birragem III, que havia na época lá. Que tem um, inclusive, no Tinha, no Museu do João Amaro, no Museu TAM lá, que a gente fotografou. É bonitão, assim, a Azadella. Que foi o que o Ayrton Senna voou, né? Foi, exatamente. Aí eu ia ser transferido para lá. Mas, ao mesmo tempo também, eu comecei a notar o seguinte. Olha, a única maneira que você tem de crescer realmente na sua carreira é você se especializar mais, ter mais qualificações. E eu sempre tive uma tendência para o lado de tecnologia, né? Desde o começo, que eu estudava eletrônica, estudava eletricidade. Mas você não era engenheiro na época? Não, eu era técnico. Na época eu tinha feito no curso técnico. Aí eu fui falar comandante e falei, olha, eu quero fazer um curso de engenharia. Aí ele falou, aonde? Ele falou, eu quero fazer no ITA. Logo no ITA? No ITA. Você não vai conseguir acompanhar. Ele já era casado, tinha filho, né? Garotada nova lá. Você não vai ter chance. Eu falei, pô, posso tentar? Ele falou, pode. Faz o vestibular. Se você passar, você entra, né? Aí eu fui lá fazer o vestibular no ITA, que é um vestibular chato de fazer. Sim, o ITA é um dos mais complicadinhos, né? Porque é um vestibular técnico, né? Ele é diferente. O conceito das perguntas são diferentes, assim por diante. Bom, na minha época eu tinha também prova de desenho, inclusive, no ITA. Não desenho, artista, desenho técnico, assim. É um desenho técnico geométrico. Aí eu fui lá fazer a prova do ITA. Estudei, lógico, fazer o vestibular, fui fazer a prova do ITA, passei. Aí fui para a engenharia aeronáutica no ITA. E foi gozado, nessa época, pelo seguinte, né? Quando eu fui para lá, eu fui muito criticado. Pelo pessoal da aeronáutica? Geral, assim, né? Ah, geral. Do meu grupo. Dos seus colegas. É por quê? Você fala assim, por quê? É interessante, eles vão falar assim, pô, você está indo para lá só para subir mais rápido na carreira, né? Você está querendo se dar bem, essas coisas assim. Muitas vezes o pessoal me pergunta, vem cá, eu estou lutando para fazer alguma coisa na vida, eu tenho um sonho e às vezes o pessoal me critica por isso. O que eu falo para isso é o seguinte, não dê bola para isso. Crítica é arma de incompetente. Quem tem competência e coragem faz a coisa. Mesmo que você erre, você tenta de novo, você tenta de novo, até que chega uma hora, você consegue fazer. Agora, quem não tem coragem ou não tem competência, senta e aponta o dedo, que é muito mais prático de fazer isso. É muito mais fácil, com certeza. Bom, fui para lá, para o ITA, para fazer o tal do curso de engenharia aeronáutica. Mas eu lembro que eu fiquei chateado com isso. E eu estou falando isso porque no começo você falou do Osiris Silva, que é lá da minha cidade também. E na época ele era superintendente, não sei como é que era o nome, administrador da Embraer. Era o top da Embraer. E eu fui falar com ele, porque eu copiei a carreira dele até o ITA. É, até você me falando, ela é muito parecida. Fui copiando a carreira dele até lá. Aí, fui falar com ele, ele era coronel também. Coronel, pô, estou aqui e tal. Ele tem essas críticas, ele falou assim, pô, antes. Ele que falou isso, não dê bola para esse tipo de coisa, né? Crítica é arma de incompetência. Aí foi com ele que eu guardei, foi daí que veio isso. E eu tinha na cabeça uma coisa que o pessoal não tinha notado ainda. Que eu vi que no CTA, onde fica o ITA, lá tinha o curso de ensaio em voo, o esquadrão que faz testes em aviões da Força Aérea, que é dentro lá. Você tinha piloto de testes e tinha engenheiro de testes. Mas não tinha nenhum que era piloto e engenheiro no mesmo corpo. Aí você ia conseguir unir as duas coisas. Eu falei, pô, tá aí um negócio interessante, eu sou piloto de caça. Se eu juntar com a parte de engenharia, eu posso ser o primeiro piloto de testes que tem as duas partes formadas aqui no Brasil. E foi o que eu fiz. Aí fui para ser piloto de testes, aí eu era piloto de testes e engenheiro ao mesmo tempo. Isso na Embraer ou na Força Aérea? Não, na Força Aérea. Na Força Aérea, na divisão de ensaio em voo. Então eu tinha chance, basicamente eu voei, exceto Mirage, todos os aviões que o Brasil tinha na época. Isso a gente está falando no começo da década de 1990, né? Então eu voei praticamente todos os aviões que o Brasil tinha. Era interessante porque eu tinha o conhecimento técnico da engenharia aeronáutica. E tinha a habilidade como piloto. Ou seja, isso soma na competência. Só falta atitude para você completar o negócio. Exatamente. O que ajudava muito. Então eu estava fazendo um ensaio, por exemplo, eu estava voando como piloto, mas pensando como engenheiro naquele avião, o que ele fazia, o que estava acontecendo em cada momento do voo. Enfim, a sua precisão, ela ficava maior e a sua informação do voo ali era 100%, né? Sem dúvida. Eu lembro que nessa época eu fui voar. Eu voei com a Força Aérea Americana, eu voei com a Marinha Americana. A Força Aérea Americana voava em Edwards, Air Force Base. Voava o teu F-15, F-16. Depois com a Marinha Americana voava F-18. Então você chegou a voar os aviões da Força Aérea Americana. Aí depois eu voei com a Rússia, voei em Big-29 com a Rússia e tal. Então, por exemplo, para você ver como isso aí ajuda, essa dualidade piloto-engenheiro, se você pegar um Big-29, por exemplo, um avião que você consegue voar com um altíssimo ângulo de ataque, e lógico, à medida que você vai aumentando o ângulo de ataque e estabilizando o avião na mesma altitude, você vai precisando de mais motor, mais motor para manter ele ali. Então você voa escorado no motor. Ele tem um motor que é 1.4 vezes, são dois motores, é 1.4 vezes o peso dele. Ele praticamente sobe na vertical, né? Ele sobe. Realmente, quando você estiver liso, ele sobe. Aquelas anomalias russas, né? E você pode usar pós-combustão o tempo que você quiser também. Pode queimar o motor, não tem problema. Mas você voa aquele narigão lá em cima, tal, escorando ali, só que você está com um ângulo de ataque muito alto. O que significa isso? Se você quiser virar o nariz e ele tinha um sistema de armamento, por exemplo, que a gente usava um capacete, com uma visada no próprio capacete. Então, onde você olhava, o sistema de armamento estava olhando para o mesmo lugar. Ah, tá. Como existem hipóteros também, onde você olhava, os mísseis estavam olhando para lá. Então, isso dá uma capacidade de fogo para aquele avião, de combate, muito boa. E com essa capacidade de voar com ângulo de ataque grande, você consegue, não só com baixa velocidade, como alta velocidade também, sabe? Dá uma reduzida grande e voar com ângulo alto ali. Só que nesses momentos, você, imagina, você está no limite do stall ali naquele avião. Você não pode usar muito o aileron. Se quiser fazer uma curva para lá e usar o aileron, lógico que você vai estolar. Ele vai estolar e vai entrar em parafuso. As opostas. Você quer ir para cá, ele vai estolar aquela ali, que baixou ali, ele vai virar para o outro lado. Então, o que você faz? Você usa pedal. Ele tem duas caudas lá, dois lemes. Então, você usa pedal para virar o nariz dele. Então, você vai fazendo meio que voando como se fosse um helicóptero, né? Voando com o pedal. Então, e quando você usa o pedal, automaticamente ele conecta os eixos, né? E ele inclina também. Então, você consegue pilotar o avião com o pedal com alto ângulo de ataque. Nossa, que interessante. E aí, você desenvolveu essa técnica aí voando o seu avião. À medida que você está voando, como você é engenheiro também, você sabe o que está acontecendo. Então, facilita muito tudo. Fica mais fácil você entender o que você vai fazer ali e qual vai ser a resposta do avião. Exato. E aí, gostou de saber mais essa história do Marcos Pontes? Você já pensou em ser astronauta? Conhece alguém que já sonhou em ser astronauta? Essa história ainda continua. A gente tem mais dois vídeos com ele e toda a história de como ele começou a se envolver de fato com o espaço até chegar a ser o primeiro astronauta brasileiro. Então, te espero aqui no próximo vídeo. Para você saber quando a gente vai postar, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.